Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Verso 12 ao verso 15. Hebreus 12, do verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos orar, Pai. Eu oro e eu peço a Tua graça, o Teu poder, para compartilhar com esses meus irmãos a Tua palavra nesta hora. Cremos que a Tua palavra não volta vazia. Cremos que a Tua palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que um punhal que penetra, fazendo aquela separação no nosso interior, na alma, no espírito. Pai, manifesta o Teu poder e que toda e qualquer amargura seja derrotada, seja vencida, que haja cura e libertação neste lugar. E que o Teu nome seja glorificado pelos frutos, o resultado da Tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, vários assuntos, várias questões espirituais do nosso coração, na maioria dessas situações, nós sempre temos algum tipo de dificuldade de nos enxergar. Tem uma coisa, chega a ser engraçado no trato com as pessoas, quando a mulher fala para o marido assim, Pô, você está nervoso? Aí a pessoa fala, eu não estou nervoso. A gente está tão nervosa, né? Até aumenta o tom. Você já viu isso? Já aconteceu com você? Eu não estou nervoso, não. Mas por que você está gritando? Eu não estou gritando. Aí vai falando mais alto. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar certas coisas. E a gente consegue enxergar sempre no outro. Então, é necessário reconhecer que nós precisamos vencer a amargura, ainda porque a nossa memória, uma pista disso é que a nossa memória traz as dores das coisas que nós enfrentamos. Amargurar-se é ter sempre uma lembrança. Está sempre aquela situação que viveu, que falou aquela palavra. Então, você volta, está sempre vivendo aquilo. Então, é importante a gente entender que é necessário reconhecer a amargura no nosso coração. Se é que tem a amargura no nosso coração. É dizer assim, poxa, eu estou uma pessoa muito amarga, eu estou ruminando muitas coisas que aconteceram, foram ruins. Então, também é importante a gente acreditar, entender que é possível vencer a amargura com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Nós podemos vencer a amargura, nós podemos vencer todas as coisas. Tudo é possível, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos o quê, irmãos? Mais do que vencedores. Inclusive, sobre a amargura que muitas vezes acontece. Mostrar essa palavra, que nossos corações, eles possuem raízes boas. Eu estou fazendo uma alusão à expressão de Hebreus, que diz que nós devemos tirar do coração a raiz da amargura. No nosso coração há outras raízes boas, há raízes, há coisas que devem estar lá. O salmista disse, por exemplo, eu guardo a tua palavra, eu protejo, eu planto, né? Eu enraízo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Entender que a amargura é aquele sentimento amargo de aflição, de angústia, de desgosto, de dor, eu diria, moral. Nós não percebemos, mas em muitas situações da vida, nós passamos por uma dor moral, uma dor de alma, uma dor de entendimento. Geralmente, as coisas que são injustas, as coisas que não são verdadeiras, as falsas acusações. Esse tipo de coisa gera essa dor interior, essa dor moral, é uma alusão a uma dor na mente, na alma, no nosso entendimento, que nos atinge em cheio as emoções, nos atinge em cheio a nossa alma. Que a amargura é uma barreira provocada por feridas, que é uma barreira provocada por ressentimentos e mágoas, muitas vezes armazenadas no nosso coração sem o devido perdão. Ao invés de perdoarmos, ao invés de liberarmos aquilo, nós armazenamos aquela mágoa. Nós guardamos aquele ressentimento e aí nós passamos a sofrer esse envenenamento interior por causa desta amargura. É importante, eu hoje de manhã estava fazendo menção aqui na igreja, que eu conheço pastores que estão amargurados. Pastores que estão vivendo assim uma fase muito ruim, porque a amargura é algo que, como nós lemos aí no texto de Hebreu, até contamina. Se você, o perigo de ser uma mãe amargurada é que você pode também passar para os seus filhos amargura, você pode passar para as outras pessoas amargura. É a expressão que tem aí nesse versículo 15, que nós lemos ainda pouco, não é? Então, sentir amargura não é pecado. Ô bispo, o senhor acha que tem alguém que não passou por algum tipo de amargura? Não, eu acho que todo mundo, por causa que todo mundo sente dores, todo mundo passa por perdas, todo mundo passa por dificuldades, por decepções, por agressões, todo mundo passa. Então, sentir amargura não é que você está em pecado, mas a questão é cultivá-la, agasalhar ela, adubar ela, reviver aquela coisa, pode nos levar a muitos pecados. A amargura não é pecado, mas ela pode ser uma chave, ela pode nos conduzir, ela pode ser um caminho para outros pecados e também há graves prejuízos na nossa saúde, graves prejuízos na nossa alma. Isso acontece porque tudo que decorre da amargura gera coisas ruins que impregnam o nosso espírito, eu diria, nos fazendo definhar aos poucos. O apóstolo Pedro encontrou um homem chamado Simão que era invejoso e mal intencionado. Aliás, deixa de fazer uma observação que a razão da amargura na vida de pessoas, você sabe que é a inveja. A razão na vida de algumas pessoas de serem pessoas amarguradas é que são pessoas dadas à inveja, não são pessoas que sofreram coisas. Não é uma decepção, aquela amargura não foi provocada por uma perda, não. Foi provocada porque aquela pessoa tem esse problema de inveja e aí o avanço do outro adoece, a conquista do outro perturba, a bênção do outro incomoda, faz aquela pessoa agredir aquela pessoa, faz aquela pessoa acusar aquela pessoa. Ah, fulano, fulano está assim porque o pai dele deu, fulano está assim porque não sei o que lá, fulano está assim porque é sorte, eu não tenho. Então, algumas vezes a gente tem que saber discernir uma pessoa, discernir aquela razão que algumas vezes, várias vezes pode ser essa questão da inveja. O apóstolo Pedro encontrou com um homem chamado Simão que era invejoso, que era mal intencionado. Ele chegou a querer comprar o poder para curar as pessoas, o poder para que as pessoas fossem cheias da presença de Deus. Está lá em Atos 8, 21, 23. Eu vou ler, diz assim, não tens parte nem sorte desse ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus. arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em féu de amargura e laço de iniquidade. A Bíblia, ela nos alerta, a Bíblia, ela nos adverte contra este mal, que é a amargura. O apóstolo Paulo advertiu os esposos, hoje de manhã eu estava falando sobre perdão aqui na igreja. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 19, ele advertiu, exortou, dizendo, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Eu não tenho tempo aqui para, eu podia ficar nesse ponto agora até nove e meia. Só falando do que leva um marido a tratar a sua mulher com amargura. Então nós temos uma exortação bíblica, marido não trate a sua mulher com amargura. O bom do pregador, do pastor evangélico, é que ele é casado. Ele entende as dificuldades, as questões do casamento, a exigência do casamento, que tantas vezes a gente tem uma tentativa, às vezes a gente trata a mulher com amargura como se fosse um revide, como se fosse chamar a atenção. Sim, mas a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Marido, irmão, será que você tem tratado a sua mulher com amargura? Será que isso está lá na sua casa, está lá no seu relacionamento? Paulo coloca, e obviamente que isso também pode ser falado para as mulheres, Paulo coloca como produto, a amargura, como produto do pecado humano. Lá em Romanos 3, a partir do verso 10, Mas como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Então, esse homem longe de Deus, esse homem que não conhece a Deus, esse pecado latente no coração do homem, leva a ele ter esse tipo de atitude. A Bíblia também diz, Paulo também exorta, como deve ser a nova vida dos cristãos, a nova maneira de proceder de uma pessoa que conhece Jesus, de uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo. Hoje, isso é uma questão tão assim, complicada, parece que não tem muita diferença, parece que não tem muita diferença entre o cristão, na maneira de falar, na maneira de se expressar, a gente não identifica muito mais, porque não há muita diferença, porque parece que aquela pessoa, a vida não foi transformada, ela só mudou o lugar onde ela busca a Deus, ela só mudou o endereço onde ela cultua a Deus, mas ela não experimentou uma mudança, não experimentou uma transformação. Paulo está dizendo aqui, a igreja em Éfos, como é que deve ser a vida de um cristão, de uma pessoa convertida, ele diz, lá no capítulo 4, versículo 31, longe de vós, toda amargura. Longe de vós. Então, uma nova criatura em Cristo Jesus, não pode ser uma pessoa amargurada. Amargura tem que viver longe, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes de ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta nisso, então eu tenho que parar e olhar para a minha vida. Como é que é você? Você é uma pessoa que tudo com você é no grito? Não sei quem foi aí, o famoso que escreveu essa frase, não é? Não levante o tom da sua voz, não melhore os seus argumentos. Quem grita, parece que quem tem que gritar, é que não tem os melhores argumentos. Então, daí a frase, fulano quer ganhar no grito. Fulano quer ganhar uma questão na base da violência oral, verbal. Então, não sei quem escreveu essa frase, mas é um famoso aí, que escreveu isso. Não aumente o tom da sua voz, melhore os seus argumentos. Aí vem um doido e fala assim, é porque o cara que escreveu isso não conhece a minha mulher. Para a minha mulher, não tem argumento, não. Minha mulher é complicada. A gente sempre quer se justificar. A gente sempre quer tratar a nossa parte, a nossa vida, o nosso problema, a nossa situação como diferente, como exceção, como que o princípio, o valor, a Bíblia, não funcionasse. Não, não. O pastor não conhece. O pastor não sabe. Não, para mim não pode ser esse caminho. Não, tem que ser esse caminho, sim. É dessa forma. Tem que haver uma mudança, sim. Não, então eu sou crente, e eu ainda sou da mesma maneira. A minha vida é assim? Olhe para a sua vida. Eu sei que tem pessoas, algumas pessoas que foram criadas de uma maneira, elas foram criadas e não estão acostumadas com gritaria, não gostam de gritaria. E acaba que gritaria é uma coisa ruim mesmo. Gritaria não é uma coisa natural, normal. Mesmo para os italianos, eu sou de descendência italiana, e na minha família, na minha casa, a confraternização parece uma briga. Com fraternização, aniversário, parece que o pessoal está se matando lá dentro, todo mundo grita. Eu nunca esqueço, eu acho que eu já contei isso aqui, a minha avó me contava sobre sepultamento, quando morria um parente nosso, morria um primo. Então a minha avó dizia assim, minha avó era brasileira, a minha avó aprendeu a falar italiano com a família do meu avô, ela dançava tarantela, a família do meu avô era conquistada pela minha avó, e diziam que ela era uma brasileira fantástica, que eles não conheciam uma brasileira tão italiana como a minha avó. Mas a minha avó dizia que o sepultamento era aquela coisa muito, muito espalhafatosa mesmo. Então aquelas italianas, as minhas tias, todo mundo gritando. Então a minha avó contava que aí depois, ninguém aguenta ficar gritando muito, aquilo ia acalmando, ia acalmando, e chegava uma outra parede, quando chegava outra parede, acendia a labareda da gritaria. Então quando chegava mais alguém no velório, ele começava, Aí era uma gritaria geral. Aí, até chegar mais alguém no sepultamento. É não? O sepultamento de um parente era aquela gritaria, assim, que ele sobe e desce. Mas tem pessoas, não é? Que por formação, por criação, por educação, aí a tua esposa fala assim, Nossa, você está falando muito alto. Aí você fica chateado. Mas a Bíblia é que está dizendo para mim, longe de vós, toda amargura. Então, longe de você, toda amargura. A amargura bate na minha porta, vai bater na sua porta. Mas a gente não pode abraçá-la, a gente não pode andar de braços dados com ela, a gente não pode dar espaço para ela na nossa vida, a gente não pode dar espaço. Embora você possa dizer, Mas eu tenho muitos motivos. Pois é. Mas nós não temos só motivos, nós temos a graça, nós temos a palavra de Deus, nós temos o nosso Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos a graça do Senhor. Então não é para você agir desta maneira. Então, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia. Então o cara se converteu e continuou com ira, sem graça, sem a graça de Deus, sem leveza, sem uma capacidade de deixa para lá, deixa para lá, é um negócio libertador. Eu adorei a minha neta, a minha neta passa o dia, a mais velha passa o dia com a gente aqui, e aí a Cátia tinha uma reunião, e aí a Cátia falou assim, Miguel, ajuda ela a tomar banho, e ajuda ela com o cabelo dela. E a minha neta está assim, quer ser independente e tal, aí eu fui com muita sabedoria, depois ela falou assim, vovô, divide o meu cabelo aqui, para cá. ela agora descobriu unha postiça. Aí, se você fosse ainda pouco lá em cima, você ia me ver aparando a unha postiça dela para colar no dedo dela. E aí, ela é muito engraçada, porque ela sai com a unha postiça assim, ela anda assim, para não soltar a unha, para não descolar a unha. Ela já perdeu, eu não sei quantas horas. Mas aí, quando eu fui, eu fui, pentear o cabelo dela, ela tinha se enxugado, na cama, eu sentei na cama, falei, venha cá para o vovô, quando eu fiz assim, eu sentei em cima de um arco dela, um arco transparente, uma flor, e quebrou, na hora. Aí, quando eu falei, ai, vovô, quebrou teu arco, ela falou assim, não tem problema não, vovô, não tem problema, deixa que eu falo com a minha mãe, quer dizer, como se a mãe dela fosse me pegar, porque eu quebrei o arco dela. Vovô, não tem problema, deixa que eu falo com a minha mãe. Mas eu gostei da compreensão dela, ela não fez um escândalo, ela não fez um show, não é? E depois, poxa, que chato, hein? Não, vovô, é que você é muito pesado, sabe, você sentou, legal. Então, as vezes você aprende com uma criança, a minha cabeça, foi assim, um foguete, eu fiquei pensando, se a Kátia, se eu tivesse deixado o meu óculos, debaixo de uma toalha, em cima da cama, e a Kátia sentasse no meu óculos, se eu ia dizer para a Kátia assim, ah, não tem problema não, depois eu compro outra, ouçaria dizer, Kátia, você não olha onde você senta, e agora, como é que eu vou pregar? Então, gritaria, cólera, ira, a Bíblia, fala, e eu vou procurar, se é bem breve, de quem venceu a amargura. Primeiro, pessoa que eu quero lembrar, para você, que venceu a amargura, foi José do Egito, José do Egito, tinha tudo, tudo, para ser uma pessoa, cheia de amargura, para ser um homem, um rapaz, amargurado, ele foi vendido, pelos seus irmãos, ele foi vendido, como escravo, ele não foi vendido, como um profissional, ele não foi vendido, como médico, ele não foi vendido, como perito, em alguma coisa, ele foi vendido, como escravo, foi assediado, e acusado, injustamente, foi preso, e esquecido, na prisão, o segredo, para mim, de José, é que José, via, suas dores, como parte, do plano, de Deus, para a sua vida, ele, as canalizava, as dificuldades, e as usava, para seu crescimento, e a sua maior, aproximação, de Deus, e não, como um combustível, para manter, e aumentar, a sua amargura, está vendo, está vendo, nem Deus, gosta de mim, na minha vida, é assim, que adianta eu ser reto, que adianta eu ser honesto, eu fui honesto, eu fui sincero, eu fui verdadeiro, meus irmãos, depois eu fui para cada sujeito, sempre foi um cara respeitador, por isso, que adiantou, depois eu fui para a cadeia, injustamente, e que adiantou, eu revelei, José podia dizer, morra, morra aí, o padeiro, não vou revelar nada, não vou explicar nada, não é? José canalizava, os problemas, para se aproximar de Deus, pense, como você tem feito, será que você tem usado, essas coisas da vida, como combustível, para ser mais amargurado, para transpirar, para exalar, mais amargura, José confiava, no plano de Deus, e foi isso que ele declarou, a sua família, anos mais tarde, não é? Você que conhece a história toda, lembra? Diz lá, em Gênesis 45, versículo 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, contra vós mesmos, por me haver desvendido, para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus, me enviou, adiante, de vós, pensa, se José é outro sujeito, pensa, no perigo, de um amargurado, subir ao poder, pensa, num, 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 de um amargurado, tem gente amargurada, que aí vai, e quando está bem, ele acaba de destruir, toda a sua família, ele vai, e despreza as pessoas, então, José, ele não agiu assim, ele não disse, é agora, sem vergonha, você, ô Gerson, você, ô, Rivelino, não sei, Rivelino não era irmão dele, não, mas era Gerson, da seleção, ô fulano, que papelão, hein, que, que, agora está vendo, agora vocês vão também assar, agora vocês também vão para o sal, agora também vocês vão ver, o que vocês fizeram comigo, agora eu estou com a caneta na mão, agora eu tenho poder, não foi isso, não foi isso que ele fez, ele disse, fica tranquilo pessoal, foi para a conservação, que Deus me enviou, adiante de vós, quem confia na soberania de Deus, sempre vence a amargura, eu publiquei essa frase hoje, no Facebook, quem confia na soberania de Deus, vence sempre a amargura, pois sabe que a sua vida, está debaixo do controle de Deus, e não à mercê das intenções humanas, as pessoas podem planejar, podem tentar, podem tentar, mas quando você crê que Deus é soberano na sua vida, e que a sua vida está nas mãos de Deus, você sabe que nada acontece na sua vida, você crê na prática, que não cai um fio de cabelo, sem que Deus tome conhecimento, que ele é o senhor da sua vida, que a minha vida, não está à mercê das intenções, até durante um período, talvez os irmãos de José, para estar vendo, cadê agora, cadê o sonho, cadê o sonho palhaço, cadê, quebrou a cara, quando você crê na soberania de Deus, quando Deus é o senhor da sua vida, a sua vida não está à mercê dos planos, em outras palavras, toda arma forjada contra você, não prospera, não cumpre o intento, a minha questão, a sua questão, é acreditar nisso, quando José foi para a cisterna, era cisterna mesmo irmão, era cisternazinha, troço ruim de ficar lá dentro, com lama, com cheiro, não é, ruim, era brabo, não é, não é uma cisterna psicológica não, quando ele foi para a cadeia, ele foi para a cadeia mesmo, ele sofreu mesmo, não é fácil, não é, mas guarde isso, você confia no senhor, você olha o teu Deus, ele é o Deus da sua vida, por que que você está apavorado, por que que você está, eu tenho, eu tenho assim, mais que você pensa, um pastor como eu, menino bom, tranquilo, gente boa, eu sou muito atacado, eu sou atacado, tão gratuitamente, né, então, eu tenho que ter muito cuidado, muita sabedoria, nas coisas que eu falo, que eu digo, alguém me pediu uma resposta, de uma situação, eu respondi, que esse assunto, não era tratado, com pessoas, assim, esse assunto, nossa, o sujeito mandou uma outra mensagem para mim, agressivo, ameaçador, nossa, eu passo por isso, eu passo, e aí, o que que você faz, eu não fiz nada, não respondi mais nada, bloqueei, lá, e, mas, você, você tem que, a minha fórmula é o seguinte, você tem que, eu não sou perfeito, mas, você tem que andar reto, você tem que andar limpo, você tem que andar santo, você tem que andar na verdade, você tem que andar com o coração limpo e aberto, e deixa, deixa, anos atrás, em Juiz de Fora, eu disse para uma pessoa, eu falei, querido, olha, se você acha, se você acredita, que você pode me prejudicar, faça, faça, se você acha que, você vai conseguir isso, cara, eu não vou andar armado, não armado fisicamente, óbvio, não, um revólver, armado que eu digo assim, não, eu vou viver do jeito que eu vivo, se você acha, se Deus não me guardar, então não serei guardado, mas se Deus me guardar, então, né, dizendo que, certas coisas não é um problema meu, é um problema meu, então, por isso que você deve se aplicar a ser uma pessoa de Deus, eu não abro a minha boca, eu, eu não lanço maldição para ninguém, eu não trato Deus, Deus não é, Deus não é, 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 milpe, milpe Deus não é, eu sou milpe, Deus não é milpe, do que dirá cego, para você dizer, ó Deus, olha lá, Deus está vendo tudo, Deus tudo sabe, tudo conhece, não é verdade? então, a gente não pode, querer transformar as coisas, ah, tem muita coisa que é chateia, tem muita coisa, mas, larga de mão, né, larga de mão, vai fazer uma coisa boa, vai dar uma volta, vai comer um chiclete, sei lá o que, quem confia, na soberania de Deus, vence sempre a amargura, quem crê, na soberania de Deus, vence sempre a amargura, porque sabe que a sua vida, não está à mercê, da intenção de ninguém, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, quem confia na soberania de Deus, sabe que Deus é poderoso, você pode estar dentro do barco, a tempestade comendo, Jesus dormindo, mas vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado, se esse foi o caminho que Deus apontou, não é? Leia essa historinha, entra no barco, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, Jesus falou, e ele entrou no barco, estava dormindo, e aí os discípulos esqueceram, de quem tinha dado orientação, que aquela viagem não foi ideia de ninguém, ele não estava enfadado, vamos dar uma voltinha de barco, não, não foi isso não, o senhor, ele estava naquele barco, ele disse assim, entra no barco, vamos para o outro lado lá, pronto, então vai chegar no outro lado, se Deus te mandou para o outro lado, você vai chegar do outro lado, pode ter tempestade, pode ter um monte de coisa, pode um outro barco bater no teu barco, você vai chegar do outro lado, pode até parecer que Jesus está dormindo, ele pode estar até dormindo, mas nunca está dormindo, amém, louvado seja o nome do senhor, um outro exemplo bíblico, é aquela menina israelita, escrava, na casa de Namã, diz segundo a reis, capítulo 5, versículo 1, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele e o senhor deram vitória por ele, perdão, o senhor deram vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa, uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã, disse ele a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Querido, essa menina tinha tudo para demonstrar toda a sua amargura. A Bíblia não dá informações, ela era feia ou ela era bonita. Quando alguém pegava uma escrava para servir na casa de alguém importante, com certeza, era escolhida por alguns critérios. Não é? Ainda tem essa exigência? Antigamente tinha, não é? Boa aparência. Precisa-se de moças para ser recepcionista. Qualquer canhão serve? Não, não serve, não. Meu irmão gosta, não é, irmão? Eu nem devia falar essas coisas assim. Mas, moça de boa aparência, que saiba falar inglês, bilíngue, eu tinha um monte de exigência. Então, você acha que a menina que era pega para botar na casa do general, o herói, frequentava a sala do rei, você acha que essa menina era como? Você acha que ela foi levada como, por favor, entre. Você acha que foi isso? Será que alguém abusou dessa menina? Será que algumas das forças militares que invadiram Israel e levaram um cativo, não ela, mas outras, será que ela foi abusada? Será que ela foi violentada? Não sei. É uma prática. É possível, é bem provável que, se ela fosse uma menina de boa aparência, de um porte físico, alguém pode ter aproveitado mesmo. Não sabia ainda que ela ia para onde ela ia, não sabia para a casa de quem ela ia, não sabia para onde ela ia ser usada. Essa menina tinha tudo para demonstrar toda a amargura, todo o seu deleite. Está aí, miserável. Vai morrer aos pedaços, vai morrer aos poucos. Minha alegria vai ser todo dia varrer um pedacinho da carne dele, que cai. Não é? Mas não havia amargura nessa menina. Não havia. Eu tenho certeza que ela conhecia o Senhor. Que ela foi ensinada na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Não é? Então, essa menina tinha tudo para demonstrar toda a sua amargura. Morra, morra. Vou falar, é nada. Mas ela tomou o caminho da graça. Ela tomou o caminho da misericórdia. Ela tomou o caminho da bondade. Ela levou o seu patrão opressor a se dobrar diante de Deus. Ela disse, não é? Aliás, Naamã disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois te peço, aceites o presente do teu servo. Quando a gente não reage com amargura, quando a gente não age com amargura, meus irmãos, a gente pode salvar, a gente pode ser instrumento de libertação. Veja como essa coisa é importante. Outro exemplo bíblico, Jó. Jó chegou a estar com muita amargura. Sua alma chegou a ser tomada por esse veneno. Ele disse isso numa oração, numa declaração, no capítulo 10, no versículo 1, ele disse, Estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que eu tenho no coração. Mas Jó orou ao Senhor. Ele não aceitava essa situação. Ele disse nos versículos seguintes, ó Deus, não me condenes, dize-me de que me acusas, tu mesmo me criastes, como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e aprovar os planos dos maus. Deus não responde a Jó. Deus não explica a Jó, mas Deus faz ele entender os seus planos. Porque tem isso. Você sabe, tem uma linguagem divina diante das dificuldades, das tragédias, não há palavras, não há um som, não tem aquela exclamação do salmista no salmo, ele contemplando, não há som, não há palavras, mas por toda a criação se ouve a voz de Deus. Não se ouve nada, não há palavra, não há som, mas o salmista fez essa expressão. Então, eu não sei se você já aconteceu com você isso, muitas vezes Deus não nos explica, mas Deus faz saber que Ele está no controle da nossa vida. Que por trás daquilo que não foi explicado há um plano grandioso, maior, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, nada nunca já foi longe demais para Deus, nada nunca foi ao ponto de agora Deus não poder mais intervir, não existe essa situação para Deus, existe para mim, para você, para o homem, para a ciência, mas para Deus não. Deus não responde a Jó, mas o faz entender os seus planos. Talvez você esteja sofrendo e Deus não respondeu a você ainda, mas você vai entender, mas Ele vai fazer você entender. No final do seu livro, Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele disse, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? Eu vou concluir essa meditação e eu vou com a leitura de um texto, talvez você que estudou pedagogia ou fez alguma faculdade aí dessa área, você conheça, tenha lido livros do pastor e poeta Rubem Alves. Eu vou terminar essa meditação com a leitura de um texto do Rubem Alves intitulado Pipoca, não sei se você já leu esse texto. Ele escreveu, a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação porque devem passar os homens. Ele escreveu, o milho somos nós, duros, quebra dentes, impróprios para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira piruá. Piruá é o milho que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que por mais que o fogo esquente se recusam a mudar. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Seu destino é o lixo. E você? O que é? Uma pipoca estourada ou um piruá? queria que você covasse a sua cabeça gastasse um tempinho olhando para você se for possível esqueça quem está do seu lado seu amigo sua esposa. Irmãos o fogo gerado pelas experiências de adversidade e decepção produzem dois tipos de pessoas homens e mulheres que são verdadeiros piruais gente dura cética e amarga para com a vida o mesmo fogo faz de outros uma flor branca e macia que dão alegria a outras pessoas que dão prazer a outras pessoas a diferença vai estar na opção interior que cada um faz diante das dificuldades na minha oração é que Deus nos ajude a esquecer todas as experiências desagradáveis que você tenha graça de colocar todas essas coisas diante de Deus nesta noite de colocar e dizer aqui está pai que ele te ajude que ele nos cure nessa noite que ele nos liberte que ele te liberte que você saia daqui livre desses sentimentos que provocam dores que tem transformado a sua alma não numa alma perdoada e restaurada mas numa amargura de alma quando a palavra de Deus que nós lemos usa a palavra raiz raiz de amargura nós sabemos a raiz é que sustenta uma árvore corte a raiz e a árvore morrerá rapidamente a amargura também é assim esqueça os motivos que provocam ódio esqueça peça a Deus seja liberto em nome de Jesus seja transformado em nome de Jesus se você quer que eu ore por você se você mesmo diz assim pastor eu já não aguento mais tanta amargura a minha alma a minha vida tem se consumido numa tristeza só eu tenho murmurado e chorado muito mais do que sentido momentos de alegria de satisfação parece que cada tempo a vida vai virando um fardo mais insuportável se você crê e deseja que Deus te que te liberte saia do seu lugar vem aqui na frente eu vou orar por você vou pedir a Deus que ele que ele faça na sua vida é interessante a maioria das pessoas que sofrem com essas coisas são pessoas excelentes sabia são pessoas honestas são pessoas fortes são pessoas dedicadas são pessoas lutadoras as vezes essas pessoas eu diria assim é que parece são as mais abusadas as mais abusadas as mais exploradas as mais usadas se você quiser eu também publiquei um pensamento ontem dizendo você tem alguma coisa que ninguém pode fazer por você a sua parte tem alguma coisa na sua vida que ninguém vai poder fazer por você as pessoas podem te ajudar mas só a palavra de Deus é que coloca no nosso coração um desejo de mudar vontade de mudar dar um passo se entre aspas se expor fico pensando quantas pessoas numa hora dessa pensam assim também não eu não vou me expor se eu me levantar e for lá na frente de repente o meu amigo vai dizer você está amargurado a minha mulher não vai entender porque que eu tomei essa decisão parece que infelizmente há muita gente amargurada por causa de igreja há muita gente amargurada por causa de pastor não é? tem muita gente que é pra estar na igreja um lugar de cura de alegria de transformação de libertação mas na igreja é que a pessoa às vezes ficou mais enferma ficou mais ferida ficou mais machucada e aí vai vivendo uma vida cada dia mais fechada mais diminuta aleluia curva a sua cabeça irmão você que está sentado aí ore interceda eu disse olha amargura bate na nossa porta amargura bate na porta de todo mundo graças a Deus você tem sabido lidar com isso creio eu não é? mas ore interceda para que Deus dê vitória a estas pessoas Deus dê vitória a estas pessoas aleluia aleluia glória a Deus amargura 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 Tchau, tchau.